E esse ano, nada de mega sorteios de final de ano para atrair os consumidores de Arasatuba, viu? No ano passado, teve carros, motos e muitos produtos para incentivar o pessoal a comprar mais. Agora, este ano, os consumidores vão ter que ser convencidos, é pelos bons preços. O clima já é de Natal no comércio, mas quem fizer compras em Arasatuba neste final de ano não vai participar de nenhuma promoção especial. Como sorteio de brindes patrocinados pelas lojas. Uma situação bem diferente do ano passado, quando a Associação Comercial sorteou dois carros e três motos entre os consumidores. É que este ano, a situação para os lojistas foi diferente. Esse ano, igual ao ano passado, foi um ano atípico, um ano que tinha alguns momentos de insegurança na economia. Então, a Associação Comercial deixou o comerciante à sua disposição. É por isso que a Adriana, que é dona de uma loja de perfumes, está fazendo o que pode para atrair os consumidores nesse final de ano. Já tem kits com perfume, creme e até loção de barbear pelo preço de um produto só. E também vai ter sorteio antes do Natal. É para atrair sim, por conta que o comércio está pouco atrativo nesse sentido. Então, nós lojistas, a gente está fazendo isso para atrair mesmo o público. Nos shoppings da cidade também não vai ter grandes sorteios nesse Natal. No ano passado, pelo menos um centro de compra sorteou um carro zero quilômetro no valor de 90 mil reais. Em um dos shoppings não vai haver sorteio também. Todos que fizeram compras a partir de 350 reais ganham brindes. Para o consumidor, independentemente de prêmios, o mais importante é que os preços estejam bons. Peças baratas, eu acredito que seja isso que atrai o pessoal mesmo. Já barata aproveita, se não... Só assim para dar presente? Só assim. Tchau, tchau.